O vídeo com mensagens subliminares do Inter. Alessandro Barcelos, é óbvio que não pode vir pedir dinheiro para o torcedor colorado, pedir dinheiro para os outros clubes, declaradamente, assim, por conta de tudo que está acontecendo. O futebol nem é o centro de importância mais para os gaúchos. O Inter, o Grêmio Votê e o Juventude, os clubes gaúchos, enfim, terão que jogar as competições por obrigação. O Alessandro Barcelos não tem o que fazer agora. Nós estamos amarrados. Mas a torcida colorada vai fazer a sua parte. Pode ter certeza, Alessandro Barcelos. Depois que tudo isso passar, depois que as coisas normalizarem, o Inter vai voltar a se reerguer. Eu não estou nem preocupado com isso. O mais importante agora são a recuperação das vidas das pessoas, a vida que eu falo, voltar a ter a sua casa, voltar a ter um chuveiro quente, voltar a ter uma cama quente. Aí, depois, o clube, nós vamos ver o que o torcedor aí, claramente, vai ajudar, como sempre ajudou. Vivemos um momento muito difícil. Uma tragédia com consequências terríveis para todo o nosso povo gaúcho. O Internacional, desde o primeiro dia dessa catástrofe, mobilizou sua torcida, funcionários e atletas para salvar vidas e dar suporte àqueles que mais precisavam. Foram inúmeras ações de solidariedade. E a força do nosso clube se mostrou presente neste momento tão difícil. Estamos aqui no Beira Rio, nossa casa, levantando os estragos no nosso patrimônio, assim como milhares de gaúchos começam a fazer em todo o Rio Grande. É hora de reconstruirmos com solidariedade e a ajuda de todos aqueles que podem ajudar. Temos orgulho do que fizemos até aqui e do que ainda vamos fazer para reerguer nosso estado e o nosso clube. No futebol, nossa razão de existir enquanto clube, teremos que enfrentar uma realidade diferente, que felizmente não é enfrentada da mesma forma pela maioria dos clubes. Agradecemos imensamente a mobilização de todos os clubes do Brasil e até mesmo de fora do país, que nos ajudaram com doações importantíssimas para o momento que vivemos. O futebol nacional e internacional não vai parar e isso nos obriga a voltarmos às atividades antes do que gostaríamos. Afirmamos dias atrás, quando estávamos todos envolvidos em salvar vidas, que não iríamos naquele momento, de forma alguma, abandonar o nosso povo. Agora, iniciamos uma nova etapa, a da reconstrução. Continuamos, enquanto clube, acreditando na nossa união e na solidariedade e continuaremos promovendo ações, agora para a recuperação de uma vida mais próxima daquela que existia antes dessa catástrofe. Como todos os gaúchos e gaúchas, temos que reconstruir nosso patrimônio que sofreu um duro golpe e o nosso trabalho que nos coloca como desafio voltar já a jogar dia 28, depois de um longo período parado. Sabemos que esta condição de competitividade precisa de muito trabalho e de uma infraestrutura que, infelizmente, por razões óbvias, não dispomos hoje no nosso Estado. Além disso, logísticas afetadas nos obrigam a procurar um local para uma intertemporada intensa que permita recuperarmos uma condição física capaz de nos levar à maratona de jogos que teremos com mais competitividade. Tudo isso visando retomar o nosso planejamento de disputarmos as competições que temos pela frente com grandes objetivos. Vamos, para isso, sair do Estado nos próximos 20 dias, escolhendo a cidade de Itu e um centro de treinamento completo que nos permite fazer treinamentos intensos em dois turnos para esse retorno desafiador. Nossos jogos como mandantes ainda não estão definidos, quanto aos locais, pois estamos trabalhando com variáveis que dependem de aprovação da Comebol e capacidade logística para tomarmos a melhor definição. Isto deve acontecer até o final de semana e, seja qual for a nossa definição, sabemos que nenhuma delas será igual a jogar aqui, na nossa casa. Sabemos do compromisso que temos e queremos, junto com o nosso torcedor, recuperar o Rio Grande, nossas vidas, nossas alegrias e as nossas casas. Seguimos juntos e vamos trabalhar muito para devolver a alegria na cara do nosso torcedor. Voltaremos fortes e nos encontraremos em breve na nossa casa com a nossa gente. e vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos, nadie! Vamos, vamos, immunitario! Amém! Amém!